E aí, todo mundo que vem do vídeo, estamos iniciando mais um vídeo de GTA San Andreas e vamos estar vendo mais um mod de mais um carro muito da hora. Estou aqui dando um rolezinho de Hydra que fazia muito tempo mesmo que eu não andava com esse jato aqui no GTA. Dá pra atirar? Não, não quero atirar, não quero chamar a polícia. Ih, caramba, eu vou cair. Pulei, pulei, vai, explode sozinho, ô caramba. Pronto, joguei e suicidei o Hydra. Pronto, eu suicidei o Hydra, muito bom. Joguei ali, ó, protesto agora, fazendo protesto ali de Hydra. Olha só, várias e várias explosões, a polícia ali de boa, deu uma galera aqui apavorada. Vamos logo pegar o mod aqui do carro. Ele substitui o Sulton, é um Gol, que substitui o Sulton. Legal que o carro ficou, digamos, um Gol Turbo por substituir um carro forte. O Sulton é um dos carros mais fortes que tem aqui no GTA. Então, ficou da hora que ficou, digamos, que é um Gol Turbo agora. Olha só, caramba, rodou na top, carro top também. Vamos lá, daqui a pouco, personalizar ele. Vamos lá no local de personalizar, só para já estar mudando a cor e colocar uma cor mais normal. Tipo, é meio esquisita essa cor aqui, é da hora, porém nem sei que cor é essa. Isso aqui não é cinza, é um verde, tipo, sei lá, não é verde também, só se for um verde bem claro. Sei lá, mas é um Gol muito da hora mesmo. Olha só, é Turbo, se é Turbo eu não sei, mas que tem vários painelzinhos ali, tem, olha só. Tem Contagiro ali, tem vários e vários outros contadores. Aqui no lado, na coluna do carro, carro bem feito, olha só. Rebaixadão, na fixa, sem dúvida. Inmetro, tá certo, Inmetro, tá ali, tá ali o símbolo do Inmetro, o logotipo, bem rebaixado. Dá uma pegada ali, dá uma raspada no fazer a curva, dá uma leve raspada no Paralamas. E tá rebaixado demais, olha só, tá bem rebaixado. Ih, quebraram meu para-brisa e meu porta-malas. Caramba, hein, que vacilo. Olha, o negócio é rápido, porra, caramba. Olha só, é Turbo mesmo, hein, é Turbo, é Turbo, é Turbo. Por quê que é isso, é Turbo demais? Que é isso, o gol é Turbo demais, o gol G3 aqui, 1.6, turbinado. Qual é a cidade? É São Paulo? Pera aí, eu não consegui ler a cidade, não. Tô indo lá pro local, a gente tá reparando ele. Ó, nossa, nossa, liga só. Que é isso, hein? O negócio é turbinado. Dá licença, sai pra lá. Sai pra lá que eu tô passando aqui o meu gol Turbo. Tô passando ligeirão. Qual é a cidade? É São Paulo, São Carlos. Ó, cidade de São Carlos. Vamos que vamos. Tem um som aqui, não sei se tem som no porta-malas. Deixa eu ver isso agora. Vamos fazer aqui, ó. Vamos quebrar o porta-malas. Ou tu precisa estar instalando algum mod pra estar abrindo as portas e o porta-malas e também o capô do carro. Se alguém tiver algum mod pra me recomendar que faça isso, dê aí nos comentários aí. Se você souber algum mod que dê pra estar utilizando pra abrir o porta-malas, que dê pra abrir as portas do carro, em geral, que dê pra abrir todo o carro e deixando os comentários. Que agora eu tô abrindo na marra. Nem na marra eu consigo. Abra, porcaria. É, caramba. Que caramba. Gol é da hora, mas eu não consigo abrir o porta-malas. Também eu tô abrindo aqui, né? O melhor jeito de abrir um porta-malas é dessa maneira aqui, sem dúvida nenhuma. Aí, pronto. Pra que porta-malas? Ó, tem, tem um somzinho aí. Tem várias, várias cornetas aqui. Alguns alto-falantes pequenos aqui em cima. E uns grandão ali, um módulo de cada lado. Deixa eu parar aqui na... Onde é que tem mais sol pra eu estar vendo melhor? Aqui tá bom. Vai, paramos aqui. Olha só. Tem um módulo ali. Tem mais um módulo no outro lado. Tem um alto-falante grandão ali, ó. E várias cornetas aqui, ó. Dá um som legal. Dá um grave legal. Dá um sonzinho legal já. Ela é bem legal. Deixa eu fazer um pancadão com esse gol aqui, ó. Olha só. Deixa eu me abaixar aqui, ó. Olha só. Tem um som legal, hein? Tem um som bacana. Calma aí, tio. Pera aí. Pera aí que eu tô mostrando o gol aqui, ó. Não vem incomodar. Por dentro. Tá bem modelado. Deixa eu pegar uma arma aqui. Eu tenho sniper ou não tenho sniper. Tem aqui os painelzinhos do lado. Painel ali, ó. Contagiro grandão. A direção dele é da hora também. Ó, bem personalizado. Realmente é um gol cheio das personalizações. Olha só. Caramba. Legal. Bem modelado por dentro. Tem um DVD ali também. É, um modelo gol que eu acho bem bacana. Tipo, eu curto muito mesmo esse modelo aqui de gol. O G3 é um modelo de gol que eu acho muito bonito. É um carro que fica muito bonito rebaixado. Tipo, rebaixou ele. Ele ficou muito mais bonito ainda. Ele é um carro bonito. Rebaixar, botar uma roda legal e deixa o carro ainda mais bonito. É um carro que fica bonito rebaixado. Tem carro que você rebaixa ele e fica feio. Fica mais feio que o original. Mas tem carro, tipo esse aqui, que fica bonito rebaixado. E você coloca umas rodas legais como essas aqui. Tem carro, tem caras que... Pessoas que rebaixam carros e colocam uma roda que não combina nada com o carro e acaba estragando totalmente o carro. Já que não. Essa roda aqui combinou mesmo. Tem muitos e muitos que utilizam essa mesma roda aqui. É uma roda, digamos, bem popular para quem rebaixa carro. Já vi vários e vários carros utilizando esse mesmo modelo aqui de roda, que é realmente uma roda bonita. Então vamos chegar aqui. E abre aí, ó. Ô. Ei, caramba. Tá, vamos consertar o carro primeiro. O que a polícia está vacilando aqui? Ó, é bem tongo. Não sabe andar de moto. O cara caiu da moto. Ei, polícia. Olha que burro. Caramba, não sabe andar de moto ou não anda. Vamos mudar de cor para ele ficar mais da hora. Tá, vamos entrar aqui. Conserta primeiro. E aí vamos ali reparar no outro lado. Pronto, tá reparado. Ó, ficou vermelho. Um vermelho escuro. Tá da hora, mas vamos aqui. Vamos mudar. Ah, legal que eu quero estacionar a moto. Esse aqui, ó. É o novo jeito de você guardar a sua moto. Você, em vez de você estacionar a moto de ré, assim, no contra calçada, digamos assim, ó. Em vez de estacionar aqui de boa. Você estaciona dessa maneira aqui, que ocupa muito menos espaço. Então você pode estar colocando várias motos aqui, uma do lado da outra. Olha só. Melhor jeito de estar guardando uma moto é com esse policial. Você acabou de aprender como guardar a sua moto com o policial que já guardou a moto dele e foi embora. Olha o que que o cara conseguiu fazer. Como que o cara fez isso? Olha, ele guardou a moto aqui. Olha só que maravilha. Deixou assim, ó. Muito bem guardado. Derrubei que eu sou ruim. Deixa eu pegar aqui. Por que que não tá abrindo o negócio? Olha que beleza. Abreu, caramba. Eu vou pegar outro carro. Por que que o negócio não tá abrindo? Deixa eu pegar esse carro aqui. Parou, parou. Vazou, vazou, vazou. Sai daí, sai daí. Pode vazar, pode vazar. Ah, deixa eu pegar esse... Deixa eu entrar no carro. Entra aí, CJ. Vamos tentar tunar ele. Ah, o negócio não abre agora. Agora o negócio não dá mais pra abrir. Eu vou em outro local. Ih, caramba. Onde é que tem outro local pra modificar carro aqui na região? Ah, tá. Lembrei. Ah, não sei se tu lá faz a modificação ou só a cor. Cara, eu sei que perto da praia tem um. Só que eu acho que o que tem perto da praia lá, ele não modifica a cor. Só muda a pintura. No caso, não tem a oficina de tunagem. Só tem mesmo a oficina de estar mudando de cor. Deixa eu voltar aqui. Talvez desbugou. Não sei se é bug o que tá acontecendo. Não tá abrindo. Queria mudar de cor. Queria colocar uma cor mais viva no carro. Não, o negócio não abre. Eu vou de ré, vai. É, não. Os caras não querem me atender. Os caras não querem trabalhar. Deixa eu pegar o outro aqui, que esse aqui tá quebrado. Tanta movimentação. Ó, tia Zona. Ó, venha. Coitada, venha. Tem que tomar calça 3B12. Tem que tomar calça 3B12. Olha só. Que foi, venha. Que foi? Que foi? Quer ver que ela vai sair correndo como louca? Deixa eu dar um tapinha nela. Ó, ela não consegue nem caminhar. Não consegue nem caminhar. Ih, quer brigar. Agora quer brigar. Ó lá, ó lá, ó lá. Ó lá o jeito de caminhar. Ó lá a rapidez, dá pra caminhar lá. Ó lá. Tá bem, ó. Agora tá ruim de novo, ó. Tá ruim de novo. Ó, essa aqui, ó, essa aqui. Deu socão. Vem, vem, vem. Vem, então. Vem, vem. Vou largar embora daqui. Partiu, partiu, partiu. Deixa eu pegar meu gol de novo. Peraí, pega o gol. A polícia tá vindo ali. Pega aqui. Sultan, Sultan. Ih, caramba. Cadê o Sultan? Sultan, Sultan. Vamos ver as cores por aqui. Tá em branco aqui. Peraí, o branco. É branco? É, é meio prata, meio branco. Tá da hora. Vambora. Ó, o policial vem abaixar. Tá se escondendo o quê? Olha só. Já vamos aqui dando rolês junto com a novinha. E tão atirando ali. Ih, caramba. Para com isso, caramba. Tô dando rolê com a novinha da Saveiro Cruz aqui, ó. Eu já fiz um vídeo com a Saveiro Cruz. Se você quiser ver melhor ela, ela aí também tem o download dessa Saveiro Cruz muito top, que utiliza a mesma roda. Olha só. É uma roda bem popular para quem rebaixa carro. Não, não é a mesma roda. É, bem similar. Realmente, deve ser a mesma empresa que produziu as duas. Olha só. É bem similar. Aquela lá tem um pouquinho mais de raio. É, aquela roda lá tem um pouco mais de raio, mas o modelo, digamos assim, o modelo é igual, é diferente. Porém, o estilo é basicamente o mesmo. A Saveiro Cruz, uma Rordete ali na caçamba. Vamos dar mais uma volta por aqui. Olha só. Zerinho aqui, ó. Ó, ó. Caramba, apavorando, ó. Apavorando, apavorando. De gol aqui, G3. Rebaixadão na fixa. Até que peça ligeiro. Tem que passar devagar. Se não, eles arrastam no chão. Tem que andar meio devagar. Vai arrastar, ó. Não, não arrastou porque eu passei devagarzinho. Se eu passar ligeiro, ó. Peguei. Tem que subir a calçada. Eles arrastam. Olha só. Dá uma arrastada. Também o negócio tá socado demais. Ih, me prendi aqui na calçada. Pega a tábua lá, ó. Pega a madeira pra eu botar embaixo aqui. Que tô preso. Tô preso. Tô preso aqui no bagulho. Saí aqui, dá licença. Saí daí, cara. Não tem faixa de segurança pra tá atravessando aí. Não pode tá atravessando na região aí. Perigoso. Então, continue também postando nos comentários aí. Outros nomes de carros que vocês gostariam que eu estivesse fazendo vídeos. Também pode postar mods aí nos comentários. Esse mod aqui foi um comentário que eu recebi aí. Esse mod que eu achei bem da hora. Vai, funciona agora o negócio de personalizar. Não que isso aqui tem hora pra funcionar. Acho que não. Porque eu me lembro que esse negócio não tem hora pra funcionar. Não sei por que que não tá funcionando. Tá, vamos dar mais uma voltinha aqui, ó. Vamos na luz aqui pra ver. Um pouco melhor o Gol. Mas sem dúvida nenhuma. É um ótimo mod. É um mod bem feito. Vale a pena você tá usando aí no seu GTA também. Se você curte esse estilo de carro. É um estilo do Gol. Esse modelo do Gol é um dos Gol que eu acho mais bonito. Tá, vamos dar mais um rolêzinho. Olha as lovinhas aqui, ó. Oi. Cheguei aí. Vamos dar uma voltinha, ó. Que foi, não? Quer dar voltinha? Tá, não quer dar voltinha. Ô, ô, ô. Quer dar voltinha sim. Quer dar voltinha? Pera aí, pera aí, pera aí. Ih, o que que é isso? Tá se atirando aí. Vambora. Vamos, ô, ô. Vambora. Tá, não quero cumprimentar. Vamos dar um rolê, vamos. Rolêzinho, rolezinho. Bora, bora, bora. Então fica aí, ô caramba. Eu não vou levar você não. Pô, dá rolê sozinho mesmo. Tô aqui feliz dando rolê sozinho de Gol G3. Não tô reclamando, não. Aqui faz a curva driftando. Ih, belo drift. Caramba. Uma salma de palmas, por favor. Por esse belo drift que eu realizei agora. Vou aqui na contramão que eu sou bem vida louca. Não, pera aí. Deixa eu andar mais corretamente. Ih, derrubei o policial. Sai pra lá. Sai pra lá que eu vou pegar e vou pintar o carro de novo. Só pra eu estar podendo reparar ele. Tá aqui, ó. Tem um negócio de pintar. Vou mudar de cor o carro. É legal que a polícia desapareceu. No caso, elas não sabem mais quem sou eu. O cara mudou de cor. Pode estar a polícia aqui na minha frente. Na frente do negócio que eles perdem o cara de vista. Não sabem mais quem é que é o cara. Tá, eu quero botar uma cor diferente. Uma cor tipo um vermelho, um branco, um preto. Algum tipo de cor assim. Tá, vai ser esse vermelho escuro aqui. Esse bordô. Da hora. Olha só, um carro bonito. Realmente. Não tem placa aqui na frente. Mas aqui atrás tem a plaquinha. Não tem mais placa? É, caramba. Não tem mais placa, não. Mas tá aí. É o mod realmente que vale a pena estar utilizando. O download dele sai na descrição. Ó, o policial perseguindo o cara ali. Vai acompanhar, vai acompanhar, vai. Deixa eu tentar seguir a polícia. Passar devagar. Isso. Vamos tentar seguir a perseguição policial aqui de curioso. Vamos que vamos, vamos ligeiro. A polícia tá muito ligeira. Tomar cuidado pra não bater. Não posso estragar meu gol. Fazer a curva driftando. Aqui, ó. Só drift demais. Ih, tão pegando o cara. Pegado, vamos pegar, vamos pegar. Mas tá escuro pra caramba. Esse modo gráfico deixa o jogo bem escuro em algumas partes. E o cara tá fugindo. Vamos, polícia. Vamos. Vamos, polícia. Vocês são lerdo. Não sabem dirigir carro, não. Vai, pega o cara. Vai. Vai, eu quero ver. Vai. Vai que eu quero ver pegar o cara. E atropelaram a cidadã ali. E atropelaram dois cidadãos pra pegar um cara. Realmente, os caras vão atropelando as pessoas pra pegar um só bandido. Atropelaram o cidadão de bem pra pegar um bandido. Muito bom isso. Ó, vai ligeiro. E bateu, 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 bateu. Bateu. Ó, bateu ali. Perdeu, perdeu, perdeu. Perdeu o suspeito. Fugiu, fugiu. Vai se ferrar. Pode deixar que eu vou chamar na porrada. Bateu no meu gol. Vou chamar na porrada. Desceu. Pode descer. Pode descer que eu vou meter a porrada em vocês dois aqui de vez, ó. Bateu porrada não. Ó, ó, ó. Pega. Gol junto. Eita, no... Ih, beleza. Ih, cara. Ó, ó, ó. Ó só a bagunça que eu fiz. Pega. Pega aí, ó. Pega o brinde aí. Quer ver? A maldade tá aqui, ó. A maldade é você fazer isso, ó. Ah, tem que colar no policial o bagulho. Pronto. Acabou. Acabou a brincadeira. Estamos explodindo tudo que o bagulho aqui é GTA. Ô, policial, chega aí. Chega aí. Ó o brinde aqui, ó. Ah, filha da mãe. Vem cá. Vem cá, filha da mãe. Vem cá. Ah, mas me matou. Eu nem tava olhando a minha vida. Tava tentando colar o bagulho no cara. Eu morreu atropelado. Bem feito, viu? Matou eu e morreu atropelado. O cara atropelou ele ali. Deixa eu fazer um cidadão de Homem-Bomba. Ah, foi recolhido minhas armas, infelizmente. Mas vou finalizando esse vídeo por aqui também. Dê seu like aí no vídeo. Se ainda não estiver inscrito aqui no canal, inscreva-se pra ter recebido nos próximos vídeos. Confira também na descrição outros vídeos aqui de carros no GTA Sanders e também no GTA 4. E poste aí nos comentários outros mods que vocês gostariam que eu estivesse fazendo vídeo. Ou qualquer outro mod aí que você considera um bom mod e que você acha que vale a pena estar fazendo um vídeo. Então deixa nos comentários. Então tá aqui, ó. Um gol top demais. Bonitão esse carro. Então, agora sim. Dê seu like no vídeo. Compartilhe que também dá uma grande força. Se ainda não for inscrito, inscreva-se. E o download desse mod, claro, está aí na descrição. Então, agora sim. E tchau! 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 Obrigado.